Pátios do trecho MB15 e 19, sabadão, friozão, pneu já furou antes de eu dar a primeira viagem, senta dois, aí faz parte né galera, cheguei ontem ali de noite, bati os pneus e falei, nossa tá o filé, amanhã 5 horas da manhã eu já tô tirando excesso na brita, ai, quem disse hein, aí quando eu cheguei hoje ali, 4 e pouco, fui bater os pneus, o último pneu ali lá direito de fora da carreira, tava furado, e o de dentro tá bem ruim, risca não, risca ali na bocharia até abrir, agora é 7 e tanto, já faz 8 horas que eu vou descer a primeira viagem, mas tá bom galera, nada é por acaso não, então aí, 040 a minha esquerda ali vai ficando cerrada, vamos ver que tá aquela, que as questões lá, oi, tá velho, que liga, aí ó, eu tô sem suporte viu galera, duas coisas que faltou, foi tempo e dinheiro, o resto é tá lá, mano, olha lá ó, é o seado, ó, olha no retro, tá vindo ninguém deu certo, bateou, passou, boa, volta uma marcha aqui, hein, sétima, e volta mais, solando, meu povo, meu povo, apaixonado ainda, olhou no retro antes, deixou sem um bad break, bateou, passou, boa galera, é isso aí, vamos entrar na nave expressa, que vai ligando ali, é o, a pedreira de Betinho, aqui ó, aqui ó, que ela pega a vista expressa aqui ó, buraquinho, não pode faltar, se ele tem, é isso aí né galera, graças a Deus, mais uma semana aí, se encerrando, abençoado, e ontem choveu viu, nossa choveu demais galera, tava com pneu cunho ali de dentro, ali na terração ali, porque subiu o morro, aí a chuva me pegou no meio do morro, e tinha um cara atrás, 85, eu fui patinando, fui patinando, fui patinando, quando olha a gente avisou, e começou a patinar, mas ele tava um borrachudão, ele acionou e me passou, mas não, lá, vou falar de cê viu, passamos a perda nós dois, aí o posto norte-sul, olha lá, esses carinhas, tudo show de bola, olha aqui galera, esse lugar aqui é bem perigoso, ó, cê curva, e ali tem uma, ó, doidão ali, ali tem a, uma empresa ali que fecha o trânsito pra guardar caminhão, né, aí a vez cê vem curvando aqui, e essa empresa ali ó, né, que tá azul ali ó, aí essa, isso aí ó, olha lá pra cê ver, ó, é isso aí galera, só ter fé, sabadão abençoado, tá mermendo muito, eu tô, eu tô frio ainda, primeira viagem, tô gelado, então, é isso aí galera, tudo de bom!